Ontem a gente acabou a tarde conversando sobre a grade de avaliação do sapo-brás, de avaliação oral, e falamos um pouco sobre a dificuldade de avaliar a fluência, quando as línguas são muito próximas. E depois a gente acabou conversando sobre a equação lexical e a equação gramatical. Na verdade a descrição é também uma descrição genérica, porque não tem como não ser genérica, que é aquilo que a gente estava dizendo. Como que a gente vai medir um número de lexical, por exemplo? Não temos como ter um instrumento que seja objetivo, que vai contar quantas palavras, tipos de palavras, isso não é possível. Então a grade acaba sendo bastante genérica. Bom, no estudo que eu fiz no mestrado, apareceu a ideia de que a adequação lexical acaba sendo mais relevante do que a adequação gramatical. Porque a adequação lexical está mais relacionada com a troca de sentido. E a adequação gramatical não tanto, muitas vezes. e a pronúncia, pensando, por exemplo, em fontes de espanhol, é muito complicada. Quando a gente estava conversando, eu estava falando hoje em dia com a Silvia, e a Silvia estava me dizendo que no exame de espanhol, um falante brasileiro disse que foi de súbite, uma coisa assim. Foi de súbite. Foi de súbite. Isso não é uma palavra. Foi ou não, eu não entendi ninguém. E aí a gente fica se perguntando. Mas então isso é um problema de adequação lexical ou é um problema de pronúncia? Porque a palavra está certa, a pronúncia está errada. Mas isso, às vezes, pode impedir a compreensão da Silvia. Eu estava dizendo, mas eu entendi que ia comer sushi. Inferente. Subtite. Subtite. Claro, faz todo sentido. É como a gente vai ler a palavra em português. Então, assim, o tema da pronúncia é muito complicado, porque muitas vezes, entre portugueses e espanhol, ao mudar a pronúncia, muda a palavra. E muitas vezes a única diferença, a grande parte do nosso léxico é o mesmo, que é o que nos permite eu estar falando em português e vocês falando em espanhol e a gente conseguisse entender. Então, às vezes só a pronúncia muda. E aí se a pessoa usa a pronúncia do espanhol, está falando espanhol ou está falando português com problema de pronúncia? É bem complicado. É uma situação que, bom, a gente precisa, na hora da avaliação, tomar uma decisão. Então, né? Enfim. O quanto é pior, o pior vai ser a nota. E o quanto mais eu tenho ou menos marcas tem, melhor vai ser a nota. Bom, eu disse pra vocês, né? Que essa grade nós não fizemos uma sugestão de alteração que ainda não foi realmente implementada. Eu trouxe a grade, enfim, que nós propusemos e não foi implementada. Eu só não tenho cópias delas. Eu posso ler pra vocês. A verdade é que não tem, assim, grandes modificações. Nós mexemos mesmo em algumas questões, como a competência internacional, que sim, nós apropriamos aqueles resultados daquele estudo que vocês lêem, em relação às estratégias comunicativas. E, de resto, nós tentamos mexer um pouco no vocabulário utilizado na grade. Porque essa grade, ela tem um vocabulário muito antigo. Coisas do tipo interferências. Ela é muito centrada em interferências. Isso me incomoda, porque eu acho que, hoje em dia, não se pensa mais desse jeito. Isso vem de uma época em que o estudo das línguas era contrastivo. E a gente ficava buscando as interferências. Hoje, a gente está em um outro lugar, assim, teórico, em que a gente diz que existem marcas nas línguas que não são marcas da língua portuguesa, no nosso caso, mas a gente não fica buscando as interferências. Então, a gente tentou fazer uma limpeza na grade, em termos de vocabulário, mas de verdade, em um único, assim, o que realmente é avaliado. Então, por exemplo, aqui onde diz compreensão, nós sugerimos que seja compreensão oral. Exatamente para não haver a tendência, ou assim, para que o avaliador não seja tentado a avaliar também a compreensão de leitura do elemento provocador. Porque isso é assim, isso não está previsto nessas especificações do exame, que na parte oral se vale leitura. E aí, quando... Aqui que a gente estava conversando ontem, quando eu dou um elemento para o aluno e ele tem dificuldade de compreensão do elemento, às vezes o avaliador se sente tentado a baixar a nova compreensão. E a ideia é que o que está sendo avaliado é compreensão oral. Então, bom, ele ainda deu, daí eu explico, ele não entende, então ele tem problema de compreensão oral. Mas outros problemas de compreensão de leitura não estão em questão neste momento. Então, a gente sugere que a categoria não seja compreensão oral. Então, aqui não tivemos mudanças. Compreensão do fluxo natural da fala, rara necessidade de repetição ou reestruturação ocasionada por palavras menos frequentes ou aceleração da fala. Isso não mexemos. Aí sim, competência internacional, a gente apropriou aqueles resultados, então ficou assim, compreensão. Apresenta muita desenvoltura e autonomia, contribuindo muito para o desenvolvimento da conversa, que é o que já tinha. rara necessidade de uso de estratégias comunicativas. Então, isso mudou. Aqui a gente colocou o fato de que quando o falante é avançado superior, tem rara necessidade de uso. E para superar impasses linguísticos ou pragmáticos, lança mão predominantemente de recursos linguisticamente elaborados, como paráfases, reformulações, autoconexões, etc. Que são os resultados daquele estudo da professora da UNB. Então, isso a gente alterou, no grande. E aí, depois, nos outros, vai fazendo uma graduação nesse sentido. E nos níveis mais baixos, então se diz necessidade de uso de estratégias comunicativas. E para superar esses impasses linguísticos ou pragmáticos, lança mão de variada gama de recursos, incluindo frequentemente os linguisticamente menos elaborados. que são a mudança de língua, tradução literal, murmúrios, etc. Então, isso a gente colocou nos níveis mais baixos. Do 2, 1 e 0. Depois, fluência. Apresenta fluxo natural e espontâneo da fala, salvo errados momentos. Isso a gente alterou um pouquinho também. Não muito, mas... A forma como a nossa grade começa, ela é centrada no problema. Ela está marcando só pausas. Ela não diz o que é a fluência. Ela diz não tem pausas. Mas, o que é fluência? Então, a gente sugere... Apresenta fluxo natural e espontâneo de fala, salvo errados momentos. Aí sim, pausas e instalações para organização do pensamento, eventualmente para resolver algum problema de construção linguística com raras interrupções no fluxo da fala. E aí também trocamos conversa por fala. Entendemos que conversa... Assim, o fluxo da conversa tem várias outras questões relacionadas que não são pessoal da doença. Mas aí é uma discussão teórica diferente, mas a gente resolve trocar. E aí, enfim, vai havendo essa gradação. Então, nos níveis mais baixos, aparece a descrição como apresenta dificuldade para manter o fluxo natural da fala, o que em diferentes momentos compromete a migração. Então, a gente marcou e a questão das pausas ficou mais ou menos a mesma. Adequação lexical. Então, a gente trocou o vocabulário por recursos lexicais. Então, ambos apropriados para a discussão de tópicos do cotidiano e para a discussão e expressão de ideias sobre assuntos variados e eventuais inadequações raramente comprometem a interação. E a gente tirou essa coisa de raras interferências de outras línguas, poucas interferências de outras línguas. Porque, enfim, isso se remete a um... assim, faz referência a um quadro teórico ao qual a gente não é enfriado. Então, me incomoda muito pessoalmente essa coisa de ficar falando muita referência aqui, o tempo inteiro. A mim e aos meus colegas também. A gente fala de inadequações, eventuais inadequações comprometem a interação. Então, não faz diferença se as inadequações são de transferência de outra língua ou outras inadequações. Enfim, na prática não faz muita diferença. O que a gente está falando é a mesma coisa. Mas, me parece que marcar isso teoricamente numa grade de avaliação é importante. E a adequação gramatical também não mudou. A gente tirou essa coisa de variedade ampla de estruturas. Ampla e limitada, estruturas complexas. Isso a gente não consegue avaliar. Então, não adianta ter na grade de avaliação um índice de determinação de nível que a gente não consegue avaliar é, não colabora. Então, ficam recursos gramaticais amplos e adequados para a discussão de tópicos do cotidiano e para a expressão de ideias e opiniões sobre assuntos variados. Eventuais inadequações raramente comprometem a interação. É genérico, mas não adianta ter na grade algo que não ajude, porque a gente não vai conseguir avaliar. E a pronúncia? Então, a gente pronuncia adequada e eventuais marcas de outras línguas raramente comprometem a interação. E aí, de novo, a gente colocou na pronúncia essa ideia de que a pronúncia não deve comprometer a interação. E ela vai ser mal avaliada na medida em que ela começa a comprometer a interação. como é o caso do subte e esse preconceito, que bom, é um problema. Ainda na fluência, voltando para a fluência, por exemplo, no nível 1, que a gente tinha essa ideia da alternância entre língua portuguesa e outras línguas que a gente conversou ontem. A gente acabou optando por deixar a alternância, tá? Mas nós conversamos muito sobre isso e pensamos que nós precisamos muito urgentemente fazer uma pesquisa sobre fluência e sobre o que é a alternância, como essa alternância acontece. Porque nós temos uma impressão que muitas vezes pode não ser tão correta. E, assim, eu realmente não sei até que ponto essa alternância acontece. Se o falante está realmente alternando línguas ou se ele está simplesmente usando a língua que ele sabe. Que é uma língua que tem boa parte do lexito em espanhol, mas as estruturas gramaticais em português. Nem também é igual a língua. É. E se eu não repensar para mim. Só que falar em uma interlíngua também, sem estudos que mostrem isso é complicado. Na verdade, eu diria que é um nível de proficiência em português, talvez no termo de área, enfim, né? Isso precisaria ser estudado no dia. Eu não sei te dizer se é uma outra língua. Eu acho que tem a ver com um determinado nível de proficiência. Mas, assim, tem colegas meus que dizem bobas. Então, os falantes do espanhol todos já têm uma determinada proficiência em português. Sim, tem. É verdade. Tanto que nós não começamos no mesmo lugar. Adriana, e quando você estava pensando com o que você disse, estruturas em português e léxico em espanhol, no pitch, ou as categorias que tem a sociolingústica para descrever esse controle de linguagem, não seria por aí útil pensar que há algum processo desse tipo entre português e espanhol? Pode ser que sim. Eu não sei. Realmente a gente tem que estudar isso. Pode ser que sim, mas a verdade é que bom. É isso? Eu, como falante de português, eu não começo a estudar espanhol no nível zero. Assim, um falante de espanhol não começa. Eu não posso colocar na mesma aula de nível um os falantes de chineses, que não falam nada em português, e os falantes de espanhol. Então, me parece que sim, os falantes de espanhol têm um determinado nível de proficiência em português, e vice-versa também. Só que esse nível básico de início, ele não é nível suficiente, por exemplo, para fazer a universidade no Brasil. Pega um falante de espanhol aqui de Buenos Aires, que nunca estudou português. Coloca ele numa sala de aula de uma universidade brasileira, ele vai ter muitos problemas. porque falta proficiência para várias coisas. Enfim, como se resolve isso na grade de avaliação? É difícil. A gente já optou por deixar essa coisa da alternância, na verdade, porque a gente não sabia, não tinha uma ideia melhor, né? A gente não sabia o que fazer com isso. Mas a verdade é que precisam ser feitos os fundos que descrevam melhor essa fluência desse falante intermediário, ou ainda não intermediário. É complicado. Mas, enfim, então ficou o nível 2, que é o nosso nível intermediário, ficou assim. Apresenta dificuldade para... na fluência, né? Apresenta dificuldade para manter o fluxo natural da fala, o que em diferentes momentos compromete a interação. Pausas e desistações para a organização do pensamento e para resolver algum problema de construção linguística com interrupções no fluxo da fala. Esse é o 2, que é o nível intermediário, que ainda é certificado. O nível 1, que já não é certificado, seria algo parecido com o nível básico. Apresenta dificuldade para manter o fluxo natural da fala, o que frequentemente compromete a interação. que a gente sabe que o sólido de espanhol não é o que vai acontecer. Porque eles, nesse nível, normalmente, não tem nenhum problema para manter o fluxo da fala. Eles falam, só que em espanhol. Pausas e desistações frequentes exigem um grande esforço do interlocutor, que também não costuma ser o caso, ou a alternância do fluxo da fala entre língua portuguesa e outra língua. A gente acabou por deixar a alternância, pensando exatamente em o que fazemos com o falante de espanhol, que chega falando espanhol e fala espanhol o tempo todo. Ou alterna um pouco espanhol e um pouco português, mas muito mais espanhol do que português. Eu não consigo fazer uma avaliação de que ele realmente esteja falando português, para que eu possa avaliar a fluência dele em português. Então, isso ficou muito bom. Mas é uma questão bastante complicada. Eu, assim, me incomodo um pouco essa coisa da alternância. Exatamente porque eu não sei definir alternância. Uma palavra é alternância. Então, se a pessoa falar muito antes em português e usou uma palavra em espanhol, ela está alternando, tecnicamente falando. Mas, claramente, não é dessa alternância que você está falando aqui. Então, eu acho que precisaria ser mais descrito que alternância é essa. como que ela acontece. Mas, não temos estudos ainda. É como a gente estava conversando ontem. Os estudos sobre a parte oral são mais difíceis, mais demorados. E nós, no Brasil, temos um problema ainda que nós temos uma dificuldade muito grande de acesso a dados do exame. Porque o INEP, nosso instituto, eles têm restrições de liberação de dados dos candidatos. Eles dizem que não podem liberar dados que identifiquem o participante. Enfim, o pesquisador não está interessado na identificação do participante. E, às vezes, dizem coisas que, assim, a voz identifica o participante. Durante a interação, a pessoa fala o seu nome. Pode ou não falar, mas a gente acaba falando. Fala a cidade onde mora. Fala o que trabalha. Fala, assim, lugares que visíveis. Então, é uma interação que pode identificar esse participante. É muito difícil ter um total sigilo sobre a identidade do participante. E, aí, eles não liberam esses dados. Enfim, né? É uma questão de compreensão da necessidade de pesquisa e do que o pesquisador efetivamente vai fazer. Eu sei que nenhum pesquisador vai sim. Assim, não teria razão para eu querer saber quem é esse participante que é lá atrás dele. O que eu vou fazer com isso? Mas, enfim, né? São questões... No Brasil, nós estamos discutindo muito isso nas universidades também. Eu não sei como tá isso na Argentina, mas no Brasil tem crescido uma exigência de que os nossos projetos passem pelo comitê de ética em pesquisa. Então, todos os projetos que lidam com seres humanos ou com produções de seres humanos precisam ser aprovados pelo comitê de ética em pesquisa para que eles possam ser desenvolvidos. Eu tenho uma posição no pessoal de que isso não faz muito sentido, muitas vezes. Assim, eu acho que sim, os projetos devem ter preceitos éticos. Mas eu acho que um estudo lá da Faculdade de Medicina que tá testando uma vacina nova vai dar injeção em pessoas. Tem que ter um determinado olhar ético. E o meu estudo, que trabalha com, assim, textos escritos, que não vai matar ninguém. Assim, as pessoas correm muito pouco risco. Eu acho que a gente precisaria ter uma, assim, uma avaliação de ética um pouco diferente. Mas no Brasil, como a padronização é a regra, nós temos que passar pelo mesmo com o comitê de ética. Eu e a pessoa da medicina. E isso nos gera uma série de problemas porque, enfim, os nossos processos, os nossos projetos demoram muito para ser aprovados. E, enfim, eu fiz um projeto, assim, eu digo, eu fico indignada por isso. Eu fiz um projeto, eu tenho o acervo Célpebras, que vocês devem conhecer, talvez, que tem todas as provas do Célpebras já aplicadas. E a gente fez um questionário, que tá, inclusive, disponível na página do acervo, pra saber quem tá usando o acervo. Então, são perguntas do tipo, você é professor? Você é estudante? Quem é você? Se você é professor, há quanto tempo você trabalha com o ensino de português? Onde você trabalha? Enfim, coisas desse tipo. Se é na universidade, se é no curso de... Perguntas genéricas e... O que você sugere pra melhorar o acervo? Coisas desse tipo. Mas é um questionário, vai ser respondido por pessoas, então eu tive que passar o projeto pelo comitê de ética. O que me levou meses. E o projeto eu ficava indo e voltando, porque, cada vez, eles pediam que eu alterasse alguma coisa. E eles pediram coisas do tipo, assim, eu preciso prever riscos que os participantes correm ao participar do projeto de pesquisa. E eu não sei muito bem quais são os riscos que as pessoas podem correr respondendo um questionário na internet. Mas eu tive que inventar alguns. Então, eu inventei que a pessoa pode ficar cansada, ela pode ficar estressada. É sério, parece brincadeira, mas é sério. A gente tem que descrever isso no projeto. E se a gente não descreve o suficiente, o projeto vai e o projeto volta, porque eu tenho que prever mais riscos. Enfim, então são dificuldades que acabam limitando a pesquisa. E pesquisa com a parte oral, porque tem toda essa série de questões de que isso identifica o participante. É mais complicado ainda. E, bom, digamos que eu consiga a aprovação do comitê de ética e pesquisa da minha universidade, o INEP não libera os dados, porque eles vão dizer que não. Por restrições éticas, eu não posso liberar dados que identifiquem o participante. Hum, então tudo é muito complicado. Tá, mas, apesar de tudo isso, acho que a gente sim precisa realizar mais pesquisas, enfim, investigar mais essas questões da parte oral, que no nosso exame, me parece, que é a parte mais frágil. Porque é a parte que tem menos pesquisa. Historicamente sempre teve muito menos pesquisa na parte oral do que na parte escrita. E com a parte escrita a gente acaba... Enfim, nós temos os dados na mão, a gente consegue voltar para isso muito mais fácil. Sempre se trabalhou muito mais com descrição da parte escrita, e eu, inclusive, sempre trabalhei muito mais com descrição da parte escrita do que da parte oral. Então, enfim, acho que a gente precisa investir nisso. Mas não sei, assim, quando isso vai ser possível no Brasil, porque enquanto o INEP não liberar os dados, a gente não pode fazer não todos. Entendi. Mas como as coisas, elas mudam, os entendimentos mudam ao longo do tempo, assim, eu tenho a esperança de que esses entendimentos do que é ético e do que não é ético, também vai acabar com o mundo e eles entendam que os nossos projetos não vão colocar ninguém em risco e não vão ameaçar, porque é saúde de ninguém. E a gente ficou aqui, enfim. 15 anos. Juliana, o INEP quando... Adoptou? Não me acuerdo, você comentaste, ele começou no 98, mas o INEP com esta política tão forte como o monopólio de dados e questão de lexão, quando começou? 2009. Ok. O INEP 2009, a segunda edição, já foi feita no INEP. do exame, mas ao longo do tempo do INEP, o exame foi, enfim, foi gerido por pessoas diferentes lá dentro e a gente teve mais ou menos malabilidade com algumas coisas. Bom, então, não sei se vocês querem comentar alguma coisa em relação à grade, porque eu trouxe alguns áudios para a gente, que a gente pode ouvir, que são áudios do self-prase, então as pessoas falam em português. mas eu acho que a gente pode discutir basicamente compreensão, compreensão não tem muito o que discutir, mas principalmente competência internacional e fluência, enfim, né, mais ou menos avançado. e aí depois eu acho que a Silvia tem alguns áudios de falantes de espanhol. um áudio de falantes 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 de falantes, e vão ficar, sei lá. Eu vou, então, tocar o músculo que eu tenho aqui. Eu vou, então, tocar o músculo que eu tenho aqui. Exame São de Brás, 2013, 24 de abril. Há 8 meses já é como para, já é o ponto final para... Saber, ser de saberes. Sim, sim. E qual é a ideia de estudar aonde? É, eu fui apresentado a várias universidades, mas o mestrado que eu posso é da Universidade Rio de Janeiro. Sim, muito bem. O que que você conhece sobre o país? Informações gerais? Gerais. É... Sendo que, principalmente, é um país que tem uma cultura muito rica, é... que tem muitas descendências de todos os países, e a Europa é... 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 que agora é uma das, das, das potências, é... é... todos os aspectos econômicos que está crescendo. Sim. E... é... 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 Mas só conheci em Manaus. E quais lugares você gostaria de conhecer, Camilo? Ah, eu gostaria de conhecer tudo. Mas é... Eu gostaria muito de Manaus. É no Rio. Que todo mundo tem me falado muito bem dele. E... O que vocês acham da sua índice, desse falante? Eu acho que é o Márcio. É, sim. Ele abre logo, né? Então, ele está falando em português. Com algum sotaque. Mas ele está falando em português. Com muito cuidado. Exatamente. Ele tem uma pronúncia bem boa. Sim, certo? E ele tem uma fluência excelente. Ele conversa com o apagador. As pausas que ele faz são... Muitas pausas. Exatamente. São pausas na interação. Quando ele fala em Manaus. Ele está procurando o nome da cidade. Claramente. Ele não está se corrigindo. Nada disso. Então, isso a gente tem... Eu separei só áudios de hispano-falantes. Porque, enfim... Mas, pensando em hispano-falantes, Isso seria uma fluência nível 5. Isso no Brasil? Ou mora no Brasil? Não. Esse aqui mora. Esse é da Colômbia, eu acho. É da Colômbia. Sim. É da Colômbia. Como? É da vovó. É da vovó. Ele chama a atenção. Ele fala direitinho. A vovó. A minha vovó. Enfim. Tem família, bem provavelmente. Aí a gente já começa a olhar para o outro lado E avaliar coisas que não estão na grade. De onde ele aprendeu português. Quando ele aprendeu português. Excelente. Não parece. É. É, eu não diria que ele não conheça os planos-falantes. Ele tem marcas de planos-falantes. Né? Mas... Tá. Bom. Vamos? Pra quê? Isso é um죠inho. Não parece que a gente não conhece o tramo. Não parece que a gente não conhece. Eu gostaria que aquilo era que a gente não conhece. Não parece. Que a pronunciação era mais, parece. Comandava mais, sonava mais em português. E havia partes que sonavam mais... Sim. Sim, sim. Eu solamente... Não soube de desaspecto ou algo com uma de esas sílabas. É. A pronúncia dele tem marcas dos segundos. Ele tem su taco. Não. mais eu não sei se não se não fosse nada eu não sei se não se não acabou eu não sei o livro 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 ou esse é um livro bom, mas tome um livro que eu encontrei Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Vamos tentar ouvir aqui, vamos decidar isso. Libera atenção, libera estresse, então não só ajuda com doenças crônicas, então também caso de saúde não, senão também as doenças que só desencadena o estresse. Então também libera atenção e libera estresse. Então também é bom pra tudo. Eu entendi. Menino de 30 minutos por dia. Eu andando sem parar, caminhando. Sim. E sempre respirando. A respiração não pode. Porque não pode portar o ar. Porque senão o exercício já não pode. Já não é comum, não é? É, está interferindo, não é? E quando você anda perto, onde você costuma ir? Assim, especialmente, você anda sem mudar específico? Ou você escolhe para não, para não estar um lugar? Ou então você escolhe para uma floresta ou Boston? A verdade é que eu não gosto de andar na rua. Não gosto de andar na rua, é? Eu gosto só de andar. Quando faço um exercício com uma estrada. Eu gosto de aprender que estar apagando muito. Eu gosto de se lembrar. Não contaminar. Porque isso é importante. Comunicação comum. Então é... Ugar livre. Ugar livre. Estirar. A respiração é básica como exercício. Entra em algum lugar onde tem os contatos. Tem muita connoção. Aí já dá problema. É diferente. É diferente. No seu país há... Vamos dizer, uma campanha. Há campanhas que incentivam as pessoas a andarem? Tem. É. É nesse campo da saúde. Comentam muito. Sim. Caminhadas. Tem dias. Dias especiais para caminhar. Sim. Motiva a um adulto melhor. A terceira idade. Uhum. Motivando muito. Crianças. Boa. E você percebe a diferença entre o seu país e o Brasil. Por exemplo. Nesse aspecto do incentivo. O que passa? É que... O que passa? É que... É que... O que passa? É que o Brasil tem mais floresta. Tem mais árvores. Em meu país tem uma zona que descosta. Tem três regiões. Então a zona de costa já está muito... É muita depressão. Então o mesmo ar, já é contaminado. Não, não. Então... O mesmo ar já não respira. Ar, reclamar. Ar, reclamar. É. É. Quando tem chuva, a chuva sempre é uma chuva ácida. Porque tem... Atracina, né? Porque... É. É. O que você faria para incentivar as pessoas no Brasil andarem? Por exemplo, roupa, dinheiro. Eu acho que é o mesmo tema de confiança. Eu tenho que conhecer a pessoa que você vai emprestar dinheiro para evitar esse tipo de problemas. Que tipo de consequência, por exemplo, você acha que a gente pode ter quando se empresta dinheiro ao amigo, por exemplo? Complicas? É. É muito difícil, não é? Acho que eu perder muita mensagem, isso é o pior que eu pude passar. É a pior, não é? E você faz algum... Que conceito você daria, então, para uma pessoa não perder uma vida por causa do dinheiro, por exemplo? Eu acho que não emprestar dinheiro, não é? Não emprestar. Só apoiar, comer outras coisas. Porque a saída de um problema, a saída de um problema do sonho é sobre o dinheiro, né? Tem muitas soluções. Então procurar outra solução para poder ajudar o sonho. A sua cultura é comum as pessoas emprestarem dinheiro. É comum. É. E tem sempre um parágrafo que diz que aqui não se dá a piada. Ah, sim, no seu país? E aí? E aí? O que tal? E aí? Competência? Té, não, tê, não, tê. Não, está vivendo de competência. Não, tá vivendo de competência, tê. Sim, competência da Sonaute. Mas você me parece que tinha algumas palavras em Camagano e o mais de pronunciamento, não? A pronunciamento não é uma exícola, não é? 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 E, como que tem uma pronunciamento meio irregular, não? Não é uma exícola. Essa visa deve ser uma exícola que avisa ou se ele fizer seus esforços para... Claro, a pronunciamento meio dito. É verdadeiro. Ei, vem e tem um modelo de fazer com a ilha, com a igreja. Tem alguma audiência de analisar? Não é uma exícola? É uma exícola. Não, é isso. E assim, quando a gente pensa na fluência, os trechos em que ela falava mais rápido e sem pausa, ela falava em espanhol. Ela falava assim, ou em espanhol, pelo menos sem se monitorar, então é uma pronúncia mais, com mais marcas no espanhol, ou mesmo o léxico no espanhol. Aí, quando ela falava mais devagar, ela conseguia dizer saída, não saída, ela conseguia falar as palavras em português, mas ela estava falando mais devagar. Aí, depois, ela encadeava mais rápido de novo e voltava. Então, assim, se a gente para e olha a descrição de fluência que a gente tem aqui, na verdade, essa descrição não dá conta, não dá conta da avaliação dessa portuguesa. Porque ali diz assim, pausas e citações para a organização do pensamento e, eventualmente, para resolver algum problema de construção linguística. Bom, não é exatamente eventualmente. Aí, a gente vai, pausas e citações para a organização do pensamento e, algumas vezes, para resolver algum problema de construção linguística. Na verdade, está aí entre 13 e 2, a coisa de mais frequentemente para resolver algum problema de construção linguística. Mas não é que ela faça tantas pausas. É uma coisa do ritmo da fala. Não é assim, ela tem pausas, mas ela não tem aquelas pausas longas de para para pensar. Ela consegue manter o fluxo da fala, mas ela diminui o ritmo e, aí, ela claramente está se monitorando e consegue falar mais em português. Ela aumenta o ritmo e ela fala mais espanhol. Então, nesse tipo de caso, eu acho que essa massagrada não dá conta dessa avaliação. Porque, aí, eu digo, é alternância. Sim, é alternância. Mas eu não vou dar um para ela e dizer que ela tem uma fluência um, que não é certificada. Não, essa moça está falando em português. Ou, boa parte da fala dela não é em português. Eu acho que não dá para dizer que ela não é intermediária. Seria pesar demais dizer que ela é uma fala de básica em português. Eu queria outra pergunta. Na nova briga que estava nascendo, Isso mudou, digamos, se subiu um pouco? Porque aqui como que é isso que eu vou dizer, no 1, reciém apareceu, e apareceu muito espanhol. Isso aparece na nova briga no 3 ou no 2? Não, a gente manteve a alternância no 1. Exatamente porque a gente, eu estava falando antes, a gente não teve uma ideia melhor. Na verdade é isso. Porque tem que descrever o que é alternância. E é isso, alternância pode acontecer no nível 5. A pessoa fala uma palavra, alternância, mas não é dessa alternância que a gente está falando. E aí se manteve isso no nível 1. O que a gente mudou na fluência foi... A descrição não começa com as pausas. A gente coloca, apresenta a função natural e espontânea da fala, salvo em raros momentos ou em alguns momentos. E depois no 2, apresenta dificuldade para manter o fluxo natural da fala e o que em diferentes momentos comproverte a interação. Mas por aí tem que falar com isso, não é? Porque depois está a manter, se está ou não se está monitoreando tanto. É, a minha avaliação dessa candidata é que ela estaria entre o 3 e o 2, que é a faixa do intermediário. Que é a faixa onde essa alternância vai acontecer mais. Claro. Então, ela claramente, quando ela fala mais rápido, se monitora menos, fala mais em espanhol. Quando ela fala mais devagar, ela se monitora mais, ela presta mais atenção, o léxico está... Como é que sou grande maioria em português? Mas, então, essa grade, a meu ver, ela não dá conta de avaliar isso. E aí a gente acaba avaliando a coisa do conteúdo oculto, né? Eu avalio o que está na minha cabeça e o que eu entendo por fluência e não o que é grave e me manda avaliar. Isso é um problema muito sério para a validade do exame. Porque o exame não pode ficar avaliando. Então, cada avaliador vai fazer uma avaliação de acordo com o que tem na sua cabeça, confiabilidade nenhuma, né? É muito complicado, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho muito complicado chegar a uma descrição objetiva de fluência que dê conta de avaliar os falantes do espanhol. Porque essa grade funciona bem com esse descritor para avaliar os falantes de línguas distantes. Porque eles vão fazer pausas, assim, quanto mais dificuldade eles têm, mais pausas eles fazem. Então, isso aqui funciona perfeitamente para avaliar os japoneses, os chineses, coreanos, enfim. Mas os falantes espanhol, não. Então, bom, nós tentamos, enfim, colocar essa coisa do fluxo natural da fala, etc. Dificuldade para manter o fluxo natural da fala na tentativa de dar conta dos falantes de espanhol. Mas eu também acho que não resolve. Não sei se vocês têm propostas mais interessantes, nós podemos adaptar a grade. Hoje de manhã eu estava relendo a nossa proposta de grade. Bom, como já fazem dois anos que a gente entregou para o INEP. O INEP não publicou, eu já comecei a achar várias coisas que eu já ia mudar agora. Eu já achei assim, é que, bom, já que o INEP não publicou, a gente pode sugerir alterações em línguas. Porque é isso também. É difícil, é complicado. Mas, de novo, eu acho mais complicado que ter grades diferentes. Porque se tu tem grades diferentes, tu vai ter exigências diferentes. E aí a gente volta para aquilo que a gente falou antes. A coitada da pessoa não tem culpa de ser falante de espanhol. Perdão, e quando nas brilhas, como na célula, quando nas brilhas se põe... Pode ser isto, ou pode ser isto, ou pode ser isto, quizás como... Perdão, perdão, digo... Não, não temos que ver... Não, digo, como de uma maneira... Sim, ou... Não, a gente tem... Claro, está bem. Sim, bom, mas isso é um pouco cura, porque... Não é igual a nós que está passando isto, mas sim que está passando isto. É, a gente até tem isso, né? Sim. Ou alternância, ou... Sim, sim. Mas, é complicado tu prever uma descrição diferente para os falantes de espanhol. Porque isso implica que tu tem uma exigência diferente para eles, né? E se eles têm vantagens de que, bom, talvez eles não façam pausas, mas eles vão ter problemas no léxico, por exemplo. Então, isso vai ser penalizado no léxico. Se eu penalizo aqui, eu estou penalizando duas vezes. Então, claramente, a avaliação da adequação lexical dessa candidata, ela é uma avaliação que vai considerar que sim, ela está usando boa parte do léxico espanhol, não é português. Então, ela vai ter mais problemas e vai ser mais penalizada aqui. Agora, penalizar isso também influente, também, sabe? Daí a gente vai penalizando em todos os lugares. O coitado falando espanhol, né? Enfim, é complicado. Eu diria que ela é falante nível 2, em adequação lexical. Ela não chega no nível 3. Porque ela tem muito, muito léxico, então. O vocabulário é adequado para a discussão de tópicos do cotidiano com algumas limitações que podem interferir no desenvolvimento de 10. Ela tem várias limitações. Porque quando ela vai falar de alguma coisa mais abstrata, sai sempre em espanhol. Está falando. No léxico, eu ficaria entre 2 e 1, na verdade. Mas, no mundo do vocabulário inadequado, né? Então, eu acho que inadequado também é um pouco complicado. Mas, ela cai ali naquela descrição de muitas interferências de outras línguas, né? Ela tem muitas interferências, eu espero. Se a gente quer usar a palavra interferência, se eu não quero, mas, enfim, é o que a gente tem nessa grade aqui. Ela estaria aí entre 2 e 1. Eu daria 2, mas acho que uma avaliação de 1 em adequação lexical também poderia ser adequada pela grade. Mas, então, assim, isso que me parece, se eu dou 1 influência, mas 1 no léxico, eu estou pesando demais a avaliação dessa pessoa. E, para mim, assim, essa candidata, ela é uma falante intermediária. Ela não é uma falante básica. Ela está além do básico. Ela consegue, em que pese, usando muito espanhol, ela consegue sustentar uma interação durante 20 minutos, opinando sobre os assuntos e tudo. Então, eu sempre assim. Eu sempre parto do pressuposto de que, para mim, como eu defino o intermediário? O intermediário é aquele que vai ter potencial para fazer faculdade no Brasil. Ele vai estar na sala de aula de uma universidade. Essa pessoa, numa sala de aula, ela tem potencial para desenvolver, claro, com limitações, não é avançado, mas acredito que ela consiga desempenhar de forma a dar conta das necessidades imediatas em uma sala de aula no Brasil. Outros falantes são bem piores que essa, então, esses não teriam essa possibilidade. Então, se a gente define um intermediário assim, eu acho que ela é intermediária. É complicado dizer que ela não é intermediária. Nesse sentido que eu acho que, assim, pensar uma grade para falante de espanhol pode, daqui a pouco, colocar essa pessoa no nível básico. Mas ela não é básico. Então, daí teria que ser uma grade, assim, eu acho bem complicado pensar em grades diferentes, né? Porque a gente vai ter exigências diferentes. E aí de novo. Eu queria fazer uma pergunta. Nós estamos ouvindo o comentário, ou, bueno, uma interação sobre uma das minas. Uma das minas, uma das minas, uma das minas provocadas. Eu imagino que pode acontecer que por aí, depois, na segunda lâmina ou na terceira, me jorguem. Sim, sim, sim. Então,... Então, eu não tenho problema. O que eu digo é, então, Maria, nós agora estamos evaluando por o que nós ouvimos aí, mas pode suceder que tome confiança e que vayamos melhorando. Sim, inclusive, isso é bem comum de acontecer, que no início da interação, quando eles estão falando de coisas deles, próximas deles, eles falam bem melhor. E daí, quando tu vai para um assunto distante, tanto a fluência quanto a própria adequação lexical vai baixar. A nossa orientação não é para que se dê uma nota para cada parte, mas sim uma nota global. Então, a orientação sempre para os avaliadores, mesmo o observador, que está só ouvindo, é que ele espera até o final da entrevista para fazer a sua avaliação. Não, eu só penso porque, ou seja, eu penso no sé o que é diferente, porque é um elemento do que é a lâmina e depois o jogo de roles, que são muito diferentes. Então, alguns por aí, melhoram com o jogo de roles, outros, a ver, estão melhorando com a lâmina e não tão comum com o jogo de roles. Então, eu não quero avaliar... Não, isso é bem comum. Inclusive, eu tenho um exemplo aqui que eu não separei porque não é falante de espanhol, mas se vocês quiserem, eu posso usar, mostrar para vocês que é uma menina coreana que ela começa falando muito bem. E ela vai piorando, 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 e quando chega no último elemento, é uma... Então, deixa eu deixar ela aqui rapidinho, mas ela não é falante de espanhol. Olha isso, ela vai começar bem. Eu estudei sobre arte, antes e agora eu estou ensinando para arte. Arte, pra lá, acho que toda a gente se conhece aqui. Ah, sim. Arte, pra lá, acho que sim. E no Brasil, você conheceu artísticos ou não? Hum, algumas professores, mas eu conheço artística específica. E quando você esteve no Brasil, você estudou português e mais alguma coisa, ou só português? Hum, só português. Português. E onde você estudou? Hum, faculdade, nome da faculdade. Ah, não, não, não. Ah, espera, não vou pensar. Português. Português. Florianópolis. Florianópolis. A universidade era pública? Pública. Públicas. Provavelmente é o UISC. Não, não. Ou o DESC. Ah, mas eu já visitei o DESC para a festa. Ah, é? Ah, sim. Legal. Não foi nenhum UISC, nem o DESC? Não, eu escutei a MUNISPAL. Ah, MUNISPAL. MUNISPAL. Bom, enfim, ela fala, né? Aí, vamos lá. Vários jogos para usar esse tipo de aparelho, para fazer esportes. Na escola vocês aprendem a fazer esportes, a escola estimula os esportes? Sim. Na verdade, antes, quando eu era criança, eu não vejo muitos UISC, mas agora aumenta mais. Por isso, eu vejo várias vezes. Que tipo de esporte vocês fazem na escola? Quando eu era criança? Como isso? Ah, é? Fazer? Sim. Como isso? Muita mais. Algum esporte mesmo? Um jogo, alguma coisa? Sim. Tinha isso na escola. E no Brasil, você deve imaginar que é futebol, né? Ah, certo. Os meninos, principalmente, né? Educação física. Sim, sim. E aqui na Coreia tem o esporte, que é mais importante. Muito bom também é correr. Correr, seguir, né? E as meninas? Participam também da mesma forma? Não é que a diferença? As meninas, o Jambinha para pular. O Brasil também tem. Por exemplo, se compra só uma coisa, a gente depende da quantidade, depende da tamanho também, depende da pressão também. Se é muito caro, então para levar é muito difícil. Por isso, as pessoas olham e comentam e depois cliquem. As redes de supermercado na Coreia, as redes franquinhas, elas sempre compram online, normalmente? Tipo, uma arte, uma empresa. Dá para comprar? Sim. Sim. Tem uma empresa também. Por isso, você não é mais fácil. Muito barato. Ou é a mesma coisa que o supermercado? Realmente, eu não sei corretamente, mas algumas coisas um pouquinho diferentes. Por isso, precisa olhar tudo isso. Quando eu era criança no Brasil, era normal assumir? Isso. Quando eu era criança, eu pensei, ah, mas realmente eu não sabia, isso é machismo. Sim. Só não gostou. Não gostava. Sim, sim. Você morou no Brasil, na Coreia. Qual o país que você achou mais machista? Ou os dois são machistas? Enfim, o que você acha disso? No trabalho... Ah, no trabalho eu não posso dizer porque eu não trabalhei no Brasil com isso. Entrei na universidade e acho que na Curaça um pouquinho mais. Tem um pouquinho mais. Machismo. Sim. Um pouco mais sobre isso. Então, ela começa falando num fluxo razoável e, por exemplo, eu diria que até a influência, lá no início, ela seria anos 5 ou 4, porque ela encadeia bem as frases. Aí, quando chega mais para o final, ela fica, então, na Coreia do Sul, eu acho que ela está claramente pensando o que ela vai dizer e se monitorando e a influência dela baixa muito. Então, é a coisa da alternância entre os elementos. Isso é bem comum. Ou, às vezes, o elemento tem um tema, enfim, que o candidato se sente mais confortável, que a gente conhece mais. A gente conhece mais. A gente conhece bastante. Sim. Sim. Nós estávamos pedindo para a coreana falar de machismo, né? É bem complicado para ela, assim, se colocar nesse lugar de opinar sobre esse assunto. Sim. Essa terminou como, o que, como dita a me, ou que terminou? A ver? Sim. Sim. Sim, sim. Eu vejo. E com quem? A favor de cinco. Sim. 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 Ela acabou ficando com nota três na fluência. Sim. 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 E na nota final dela também ficou entre três e dois, na verdade. Que mostra como intermédio? É, intermediário e intermediário superior, né? O três seria o intermediário superior e o dois o intermediário. Ok. E ela ficou ali no meio. Sim. Porque, no início, claramente, ela é mais proficiente na fala. Mas, lá mais pro final, a proficiência é baixo. Então, assim, essa coisa da alternância é bem comum. Ontem, alguém me perguntou sobre isso de dar uma nota pra cada elemento. Não. A gente dá nota pro todo da interação. Por isso, é importante esperar até o final, pra fazer a avaliação do todo. Às vezes, os problemas de compreensão, eles acontecem lá no meio da interação. Né? O falante não demonstra de início nenhum problema de compreensão e, de repente, lá pelo meio, ele simplesmente não consegue entender o que o avaliador tá dizendo. E, por problema de irritação lexical, muitas vezes, pra falar de um determinado tema, de um determinado assunto, ele não compreende o vocabulário que o avaliador usa. Vai ser prejudicado no espírito. Enfim. Deixa eu voltar pros falantes de espanhol. Tras fit-aí. Aqui, gente. Reisado no orçamento sobre Brásio de 2013. Enfim de 31 de orçamento realizado no dia 24 de abril. Estões culturais? Não, não falhava sobre os temas culturais do Brasil. Você é engenheira, já terminou a faculdade? Onde você estudou? Na universidade, no de Abrac. E já está trabalhando? Sim, eu trabalho na companhia que eu tenho. Como um chico. E tem muito tempo trabalhando na fábrica? Tem um ano, um ano e meio. E qual é a área que você trabalha? Eu trabalho na área de qualidade. Gosta do trabalho? Sim, gosto. Porque estou vendo o meu... Pelo momento meu é artes, artes das etiquetas, que vão no produto. Eu aviso diseños. Eu vejo a qualidade dos materiais, porque não é a qualidade dos materiais. Material de, que tipo de material? Material de, que tipo de material? Para alimentos. Para conhecer tudo, todos os produtos de gloria. Ok, porque o que eu entendi inicialmente é que você estava trabalhando a parte de propaganda. Que você via mais... Também, também veio a avaliação de algumas coisas. A parte de propaganda e também a parte de... A avaliação de materiais, para o uso de produção. Produção. Ok. E agora você está fazendo o seu biográfico, com que intenção? Eu criei hoje para o Brasil, para estudar o mestrado. O mestrado? O mestrado. Em que... O tema do... Ainda... Altefino. Para... Para estar entre... Administração ou produção. E já pesquisou em que universidade? A PUC. De que estado? A Rio. E por que a PUC? Tenho um primo estudante... Já esteve no Brasil? Sim. Quanto? Há três anos. Ele? Não, você. Não. Não. Onde estão? Ela está cantando? Não vou. Não vou? Não vou. Eu vou pular. Será? Três. Não, 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 não. Você acha que esta campanha é incentivada? Você poderia deixar o carro em casa pelo menos uma vez por semana? Não, eu acho que falta mais opções. Como o quê? Não, mostrando as suas, ou mais pessoas, estivando os bando, os bando de... usar uma cifreita, outra usamos. Outra usamos. Quais são as vantagens e desvantagens de andar de pé? Acho que há desvantagens e desvantagens. Poderiam mencionar? Então, sim, sobre um pouco. Ah, atualmente, há pessoas que estão... estão... muito pouco. Um pouquinho. Estão... geradas com estresse. Cambia um pouco. Um pouquinho. Ok. Um pouquinho. Um pouquinho. Algumas, um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Então, aí, é engraçado. Tem algumas partes, a gente ouve o áudio todo, em que, praticamente, todas as palavras, ela diz duas vezes. Que ela diz uma vez e a outra vez... É, é, é... A pronúncia é um tipo de alunos que não ouve, porque o professor disse que materiais, que tipo de material? A intenção é uma incidência de rossos. Não pode ser. A ver, se dá conta de que algo que le diz, obsomes, obsomes, não importa que não existe agora como um tipo de substância. Então, gente, em termos de competência internacional e influência, a aparição dela é uma aparição complicada de fazer, porque competência internacional, não dá para dizer que ela não tem, ela até tem, mas ela usa estratégias para falar menos. Claramente, em determinadas coisas, ela poderia estender o tópico, mas ela não faz isso. E não faz muito, provavelmente, porque ela está se protegendo de errar. Então, quanto menos ela falar, menos ela erra. Mas, em termos de influência, acontece essa coisa dela ficar se repetindo, ela vai muito devagar. Parece que tem que dar corda. E, claramente, as pausas que ela faz e o ritmo da fala não é um ritmo natural. Eu tenho a impressão que a avaliadora se irrita algumas vezes, porque a pessoa fala do momento. Ela fica bem devagar, controlando tudo. Então, assim, é muito complicado avaliar a fluência dela. Porque, de novo, isso pode acontecer também com falantes de línguas distantes. Eles fazem esse tipo de comportamento também, de ir devagar, pensar e tudo. Mas, se a gente olhar para a avaliação de fluência dela, de novo, a grade não tem a coisa da descrição do ritmo natural da fala. Mas, eu não consigo dizer que ela tem pausas e excitações para a organização do pensamento e, eventualmente, para resolver algum problema de construção linguística. Na verdade, é mais frequentemente, eu diria muito frequentemente, que as pausas são para resolver problemas de construção linguística. E, muitas vezes, essas pausas que ela faz exigem um esforço do interlocutor grande. De, assim, nossa, paciência. Paciência para não sacudir. E, para não, assim, porque também a tendência do avaliador daí é sair e falar no lugar dela. É complicado a gente também ter que se colocar nesse lugar de esperar ela falar, sem cortar, sem se intrometer. Isso não é uma interação natural. Eu não sabia que ela falava pausado também, porque o avaliador não entendia também. É, o avaliador começa a usar estratégias para ver se ela consegue interagir de uma forma. É uma interação, assim, estudada, assim, porque isso não é natural. Então, assim, como vocês avaliariam nessa pessoa? Eu acho que você ouviu a interação completa. A mim, não sei, eu não sei, porque a avaliadora é um pouco forte em sua maneira. Eu não sei se tem um problema em comportamento, porque também pode ser que com esse tipo de interação, e se vê que o outro lado do outro se vai enojando, é algo que a todos nos ha tocado, em sério também nos ha passado, entender a gente e dizer, por favor, por que vim? e tratar de colocar a cara de... buscar a melhor música da língua, então, não sei, não sei, eu escutei a interação completa, mas pode haver um efeito aí também de... Pode ser. Pode ser realmente assim, essa avaliadora ela demonstra a irritação, ou pelo menos assim, a gente ouvindo a interação sem ter ouvido, sem estar participando da interação lá, para mim parece muito claro que ela está se irritando, que ela está cansando de ter que ficar repetindo e perguntando de novo, oi? Mas sim, a orientação não é essa, a orientação é que a gente mantém a paciência e a comunidade é muito ruim, é muito ruim, oi? É, talvez sim, mas a verdade é que a candidata desde o início ela demonstra esse comportamento, né? Em alguns momentos mais, outros menos, né? Oscila também, mas não é algo que tenha começado depois, ela vem assim desde o início, com essas pausas e essa, assim, demora para... Em alguns momentos ela fala um pouco mais rápido, depois ela volta para esse lugar, assim. Mas sim, eu concordo contigo que o entrevistador tem um papel importante na interação, e claro, a pessoa vai escutando, ela está se dando conta que ela está errando, que ela não está fazendo o que se espera dela, que ela está irritando o outro e, portanto, a nota dela vai baixar, então ela fica pior ainda. Mas enfim, é o que temos. Mas é o que eu concordo. Bom, aí de novo, os entrevistadores são pessoas, né? Claro que a orientação sempre é de que a gente mantenha a paciência e a cordialidade, mas eu até, assim, essa entrevistadora eu nem acho das piores, eu já ouvi coisa bem pior. Eu já ouvi entrevistadores que xingavam os candidatos. que diziam, não foi assim que eu te ensinei. Que xingaram, assim. Insultaram. É, e assim, entrevistadores que são professores do candidato e dizem, não foi assim que eu te ensinei. Enfim, isso não é adequado, claramente não é adequado. O professor não deve avaliar. Não, o professor não deve avaliar, mas em alguns lugares não tem brasileiros e números suficientes para fazer uma lição. E acaba. Não, mas eu não entendi porque a entrevistadora não entendia as respostas. Não? Não, eles não entendiam. Não, não não entendia. Não, eles não entendiam o que a outra lhe dizia, então eu fico nervioso por isso. Não, não. Isso contê essa interação. E ela mesmo repetia o que a outra quer dizer, e ela não repetia o que a outra queria dizer, E assim, esse tipo de interação, a candidata usa estratégias que, voltando dentro daquele texto da professora lá da UNB, que são estratégias não elaboradas linguisticamente. Ela, por exemplo, ela repete o que a entrevistadora diz. Várias vezes a entrevistadora fala e ela repete. Como se ela estivesse tentando ela mesma entender e organizar o pensamento para falar. Não são estratégias que a gente vê acontecer nos falantes avançados, por exemplo. Então, eu acho que realmente aquele estudo nos traz uma contribuição interessante para pensar o que é mais feito pelos falantes básicos e pelos falantes avançados. Tá, mas e aí, como vocês avaliariam essa pessoa? Então, um trabalho que fizemos de estandarização, se acuerdan? Que houve um aluno básico e um avançado. O básico que tinha uma interação com a raisea segurança. E 3 sem mãos overpasso? 1.2, Enывitação e o avançada daеру sarcomanço econômica de uma pergunta, senão que foi reunia a risco. Em avançada, a inv goshispária . Ou então, a Boaiana �§, ele foi parte dos foros dizendo que essa intervenção que tinha enc soundtrisa do Realividade variausa, que tínhamos uma conta do E que a outra era estava de ouço demais. Então, a discussão surgiu que, na verdade, eram os básicos, os evaluadores. Não se sentem, não se sentem mais. Mas o equilíbrio entre intervenir demasiado ou intervenir muito, o físico, que também tinha que ver com o estilo, porque nós conhecemos as duas evaluadoras e sabíamos que era o estilo também, e intervenir muito, como o que você passa com você, que ele fala demasiado. Não sei que está fazendo isso. Tem gente que tem muito e outros que não. Eu não sei se isso é manejável, se pode, se não interviver muito. Como você dizia, não é natural, às vezes. Mas é certo também que o básico é necessário. É mais inteligente porque os espacios são largos, se levantar esses espacios. E outros, porque o chico também se põe nervioso se não interviver. A gente já conversou bastante sobre isso também. Inclusive, esse áudio da coreana que eu mostrei, é isso. O avaliador fala demais e, às vezes, ele não dá espaço para ela falar. E a gente usa esse áudio, usou um treinamento que teve nesse evento de credenciamento de novos postos, agora em julho, em comparação com o áudio de um examinando russo, em que o avaliador deixava ele falar. Sim. E aí ele consegue desenvolver, embora ele tenha, assim, as notas deles mais ou menos se equivalam. Eu acho que os níveis de proficiência deles mais ou menos se equivalam. Ele tem muito mais problemas de pronúncia e de gramática. mas ele consegue, falando devagar, ele consegue desenvolver a ideia dele, porque o avaliador deixa. Ele dá espaço. E o avaliador esse da coreana, ele fica cortando o tempo todo. Então, a gente usou esses dois áudios exatamente para mostrar que não façam isso. Assim, não é para intervir desse jeito que esse avaliador está fazendo, ele parece falar mais que ela. Mas é complicado, por mais que se diga para os avaliadores, eu não sei até que ponto a gente consegue controlar esse tipo de coisa. Porque é o estilo da pessoa, muitas vezes, é a pessoa que está na situação de ter que sustentar a conversa que vai se esforçar para que essa conversa realmente se sustente. Quando a gente ouve, assim, de fora, completamente de fora, parece fácil dizer que, ah, eu podia ter ficado quieta e deixado ela falar. Mas talvez ela estivesse dando sinais, inclusive físicos, de que ela queria ajuda, né? Que ela queria a intervenção dele. Eu sempre, isso é uma coisa assim, acho que é um outro estudo que nunca se fez, mas que é muito necessário. Eu tenho a impressão que as notas dos entrevistadores, elas são mais baixas que as notas dos observadores. Assim, não significativamente, mas a minha impressão, quando eu estou avaliando e eu confiro as notas, às vezes eu faço muito esforço para sustentar uma conversa e isso vai refletir na nota que eu estou dando. Eu vou baixar a nota do candidato porque eu me esforcei muito, não é uma interação natural que, assim, que foi tranquila a conversa. Eu precisei fazer muito esforço. E o observador, às vezes, não está sentindo isso porque ele não se esforçou nada, ele ficou só ouvindo. Então, assim, eu sempre acho que essa coisa do esforço acaba um pouco, claro, é estímulo, tem todas essas outras coisas, uma má orientação, muitas vezes, do entrevistador, mas outras vezes eu acho que tem um pouco com isso de eu precisar fazer esforço porque ele está me sinalizando que ele não consegue levar a interação adiante se eu não fizer essa intervenção. E a tendência de isso acontecer daí é muito mais com os falantes mais básicos do que eles mais avançados. A minha impressão, de novo, eu não tenho um estudo feito consistente sobre isso, mas a minha impressão é essa, de que nos falantes mais avançados, mesmo esses avaliadores que falam muito, a tendência é que eles falem menos porque o examinando vai conseguir sustentar a interação sozinho por mais tempo. Mas a minha impressão, eu acho que tem que ver se o estilo do evaluador, por exemplo, esse é o caudo de uma evaluadora que era brasileira, uma evaluadora de uma universidade, muito tranquila, recrutuosa, ou que intervenia pouco, como atuou com todos? Comparar entre... Comparar para elas, no? E aqui, no outro caso também, a ver se intervino mais quando vieram mais... Sim, mas também comparar com uma mesa, como termina o candidato número 2, que era o candidato número 2, que era o casado... E aí, porque por aí, eu estou criticando, e digo, e também pensava que era o candidato 15, e era... venia de 10 básicos. Basta! Então, isso também havia que... não se pode manejar, mas são variáveis que, talvez, tem que analizar, ou, pelo menos considerar. Não, não, não foi. É muito... É muito... É muito legal. Nós, quando vimos isso que vos disse, que o interlocutor e o evaluador com a diferença, alguma vez pensamos que era a grilla, ou seja, que a grilla era analítica, dava notas mais altas, que era analítica, não? Sim, mas... Mas depois... Nunca decimos uma mistura a fundo, mas dirá como uma impressão. Mas, também, com esse assunto que vos disse, que o interlocutor, quando esse interlocutor, evaluou de outra maneira, e quando esse evaluador, e o evaluou de outra... Porque nós, nós, também... É, de novo, eu não fiz um estudo sobre isso. É a coisa da impressão. Mas, é que eu tenho essa impressão quando eu sou avaliadora. Porque, às vezes, eu faço uma avaliação de um falante que, nossa, eu esforço muito. E aí, eu dou, sei lá, nota para ele, dois, três, dependendo, né? Mesmo um, mas... Aí, eu vou olhar a nota que o outro deu, o observador, aí, ele, às vezes, deu quatro, em algumas coisas, daí, assim, quatro influências. Por exemplo, deu... Como assim? Competência Internacional avançada, mas eu me gastei toda aqui para fazer essa entrevista, e ele está dizendo para você. Então, assim, é a minha impressão mesmo, né? De avaliadora dizer que, nas entrevistas que eu tenho mais, que eu acho que eu canso mais de fazer, muitas vezes a nota do observador é mais alta. E quando a entrevista é tranquila, não, eu não tenho essa impressão que eu estou dando nota mais baixa, é uma... não sei, isso merece estudo mesmo. Mas eu acho que o esforço do avaliador, ele acaba impactando a nota. Talvez se pudesse fazer uma auto-revaluação do avaliador. É, pode ser. De alguma maneira... Terminada a mesa, ele... não sei... Revisar... Revisar... Qual era o avaliador que era. Assim, são estudos difíceis de fazer. A gente tem que fazer uma auto-revaluação. A gente tem que fazer uma auto-revaluação, porque... A gente tem que fazer uma auto-revaluação. A gente tem que fazer uma auto-revaluação. A gente tem que fazer uma auto-revaluação. Claro, deixa eu pensar... Por uma forma... A mim, me toca ser observadora, presto mais atenção ao impulso do candidato, porque estou vendo o sistema de tradução léxico e não tanto à ajuda que me possa dar o avaliador na interação. Por aí, também é só. É, é que é um estudo difícil de fazer, porque ele envolve muitas questões psicológicas também, de impressão, da impressão que eu tenho. E bom, tem candidatos que eu acho que são simpáticos e outros que eu acho que são antipáticos. Isso não necessariamente tem a ver com a proficiência dele, né? E eu posso achar ele simpático e ela pode achar ele antipático. É um estudo complicado de chegar em caracteres objetivos, né? Não, também é difícil porque... A mim também me passa que, às vezes, eu tenho uma conversão com uma pessoa nativa e também penso, ui, mas que pouco colaboradora que não sabe que é uma pessoa, né? Mas, assim, eu acho que, bom, uma vez que o nosso exame privilegia a interação não é um exame que coloca a pessoa a falar sozinha, não é um exame como, assim, outros exames que diz, fale e o avaliador fica totalmente quieto ou faz perguntas prontas que são aquelas, né? A nossa orientação sempre é no sentido de tentar tornar a conversa mais natural, de tentar fazer com que a interação se pareça com uma interação mais natural. Eu acho que faz sentido pensar que quando o avaliador precisa se esforçar mais é porque o falante não é tão profissional. Assim, a princípio, né? Claro que isso precisaria ser estudado. Claro que isso também depende do estilo da pessoa. Tem pessoas que falam pouco, por exemplo, na sua própria língua. Isso é o estilo da pessoa. Mas, a princípio, eu acho que faz sentido, Silvia. Deixa eu falar. Você está com toda a capacidade de alguma maneira a se sentir. É. Agora, claro, a coisa, o tema da capacitação dos avaliadores, ele é um tema muito complexo, né? Eu estava falando hoje um pouco com a Silvia de manhã, depois que a gente descobriu que o selo fazia os taxeiros de estandarização. Como é que fala? Estandarização. A gente resolveu fazer também, né? Então, a gente copiou. Só que, assim, o que o INEP fez com isso? Que é um problema. Eles resolveram fazer o curso. Eles contrataram uma empresa que fez o curso. Então, foi um desastre. Assim, a primeira versão do curso, eu falei para a Silvia, eles gastaram muito dinheiro fazendo um desenho animado, explicando o que era o seu figurado. Assim, aquilo não fazia sentido nenhum, enfim. Aí, nós dissemos, não, isso não dá. Tira isso. E aí, fizemos um outro curso diferente e tudo, mas eles continuam contratando empresas para fazer, ao invés de chamar nós, enfim, professores que conhecem o exame. Então, a coisa acabou ficando, assim, virando do outro lado. O curso que a gente tem hoje, ele é um curso ok, assim, que... Ops. Não sei que não é liberado. Você cortou? Não sei. Não, não sei. Amou? Dá para ouvir? Sim. Sim. Não sei. Ele é um curso que, depois de muita insistência nossa, eles pegaram aulas que foram bem avaliados. Então, sim, agora as notas são essas mesmo. Porque já teve uma outra vez em que eles fizeram o curso dando notas que a gente não concordava com as notas. E aí, é pior, né? Porque a gente está fazendo internaestandarização com a nota errada. Agora, o nosso curso tem os áudios que têm as notas ok, mas os comentários sobre as notas, eles não são comentários que ajudam a formar o examinador. São comentários como a grade, a grade de novo, sabe? Dizendo, ó, este áudio é nota 2, por quê? E aí, cumprir a grade. Então, isso não ajuda, assim, né? Não. Não é um... Não sabe como na Conselho de Aparitativa? Exatamente. Exatamente. E, para mim, uma coisa que é muito importante na formação de um avaliador são essas orientações do que fazer e do que não fazer na interação, né? Do tipo, não fique interrompendo o candidato todas as vezes, deixa o candidato falar, esse tipo de coisa não tem no nosso curso. Ou, assim, até tem, teoricamente, tem, assim, um manual pro avaliador ler, que, sim, tá dito isso, mas os áudios, não tem uma discussão disso com exemplos de áudios, que seria o mais interessante, né? Colocar esses exemplos do avaliador interrompendo a candidata em comparação com o avaliador deixando ela falar mais e mostrar o que é preferível nesse contexto, e isso que não é. É um pouco difícil... Não, não. É um pouco difícil isso também por, digamos, como... no sentido de não exponer aos evaluadores, não? Sim. A avaliação dos pares que, por aí, como que... que isso, às vezes, não passa nos talleres, e, quando alguém me diz algo, como... Uh, mas está interrompendo muito e, como que, é um pouco... Pois é, mas aí, hoje... A gente, também, já discutiu bastante isso e, bom, o INEP, o tempo inteiro, fica dizendo nós não podemos, não podemos. Mas, hoje, tem na internet já alguns programas grátis, enfim... Eu já... Eu não sei usar, mas eu já usei. Eu só não sei usar. Que modificam a voz. Que modificam a voz. E não fica... Porque tem alguns que deixam a voz... Eu tenho aqui uns áudios, eu posso passar para vocês um áudio, que a gente passou um filtro, porque foi quando a gente fez um curso lá na URGS, então, era com os meus avaliadores, todos se conhecem, e eu não queria exatamente isso, que eles soubessem quem era. E, gente, fica perfeito, assim, não dá para perceber que se passou um filtro, ele muda o timbre da voz, e não dá para perceber que... Assim, a voz não fica arrastada, difícil de entender, e muda completamente. A voz não dá para reconhecer. É muito interessante. Eu vou mostrar para vocês. E eu... A menina que fez para mim... A mocista que fez isso, ela me entregou os áudios, e eu ficava ouvindo e tentando reconhecer as pessoas. E eu não conseguia reconhecer nenhum. Como assim? Daí eu achava e dizia, é a fulana. E ela dizia, não. Então, assim, realmente... Isso funciona super bem. Deixa eu achar aqui. Vamos a ser. Como se chama? Não sei. Eu posso procurar, depois ir e mandar. Dá-lhe. E ele que usava o professor na casa de papel. Ah! Sim, o que se usa, claro. Quando se encontra alguém... Agora se levante a casa e metemos na dúvida. Você me pä, porque aí nós mal tudo jávere thin. É horas jogo antes. Para chamar algum é? Para chamar de bus, você... Para chamar de bus e ainda, né? Para chamar de bus. Para chamar de bus... Para chamar de bus e ainda esc privacy... Para chamar de... Para chamar de bus. Com dissertania, sem тебя! Para chamar de discussão. É assim. Obrigado. 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 Vocês viram? Parece a voz perfeita da pessoa. Mas não dá para reconhecer uma muda intima. Não é. E a gente ainda usou esses áudios com os trabalhadores. E eles ficavam tentando se reconhecer. É muito interessante. Claro, muitos lembravam a relação entre elas e eu. Isso é o que você precisa de mim, né? Para dar os seus olhos. Eu já disse várias vezes para eles. Mas eles não acreditam em eles. Não, é que tem outras questões. Eu sei que tem outras questões. Essa pessoa fala de mim. O que eu vou fazer para identificar? Ainda que eu me identifique, de que isso me interessa. O que eu vou fazer com isso? Vou lá. Amiaçar as pessoas. Você tem que se pagar. Eu não acho que é uma perigua. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu acho que é muito difícil. Se você quiser revelar. Porque há dados. Faz uma transcrição e insta-tiva. Podia cambiar os dados que... Sim. Os teus momentos. Eu acho que a transcrição é terrível. É uma transcrição. Essa transcrição verdadeira. Não. Não, não, vamos. Não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É uma transcrição diferente. Tá? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. 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 O que foi o que aconteceu e a decisão que já tivemos? E eu depois conto o que segue essa história. Ah, sim! Ah, é o intermedio? No, é o intermedio? Não, é o intermedio. Está no intermedio. É uma das mais corretas do intermedio. É a ver, sim. Bom, que escutaram, por respeito, a que estávamos falando de... Não, não. Não sei se... Não, não. Nós, 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 nós... Não, não. Não, não parecia que não intermedia. O intermedio estava aí, mas nunca tomava a palavra. Como respondia... E o intermedio estava muito bem. Mas muito força para que... Diga, isto está outro. E ela respondia. Podia respondermos que não. Mas aí se quedava. Então, o esforço de... Interaccional, não? Mas depois uma das mãos... A compreensão e... A interação era o que mais chocava, que faltava. Há algo do tema... Ou seja, há algo que nós vimos que é o tema. Ou seja, essa lâmina do tabaco, a esse perfil do estudante, não interessa... Ou que não fuma. Ou seja, é ser motivadora. Então, isso, eu acho que influiu na interação. Não sei se... Não podemos afirmar. Não sei, ela disse que é alérgica. Então, eu acho que justamente a ela lhe interessou. Não há muita coisa. Ou seja, não havia muito o que dizer. Igual... O que eu falo da lâmina, maioritariamente de medicina, é um tema de saúde. É um tema general, entendo, porque a discussão sobre o cigarro está meio, não sei se superada, mas tem avançado muito, desde 2006 da lei, mas... mas também é um tema, se você tem de medicina, o tabaco, é um problema. Eu escutei a parte de o que disse um pouco, eu falo do por conta de... Eu falo do por conta dele... 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 Pocos organizadores do discurso, e o que aparece está mal, por conta dele, é o único que disse, e não existe no te chamo. É um pouco variado... a verdade... Tem um volume bastante inicia tanto, tem... Não, não sei se acessar que seja maravilhoso. Eu falo do. Eu falo do. Eu falo do, eu falo do por conta dele... Eu falo do, sim, 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 sim... Sim, sim, sim... Sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim... É um pouco... o vocabulário, é bem, é um pouco adequado, não? Sim. Algum pouco, um pouco dificulta, mas eu estou tentando ao que ela tem que pagar eu acho que eu estou entrando é uma pessoa que você quer ir para que você busque o mesmo eu estou tentando pois é confuso mas não é uma estrutura no português sintática não me lembro qual era o que era o que está sendo um cuido é que sintáticamente no ordem há algo aí que não há nada não é o ordem de frase por isso não entendemos mas nos reforços tem alternativa com a língua alternativa como viram isso se influye mais além da conciliação compreensão se influye na pronunciação sim tem uma entoração sim tem problemas com os tocos os põem eu não anotem isso mas penso e depois penso e depois algum outro que o põe e não tem que colocar sim, o línguismo é muito pouco é a tradução de línguas é a tradução de línguas sim não tem que colocar sim 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 não temos por aí sim 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 Sim, eu acho que houve um problema. Qual é? Qual é? É um exame. É um exame de novo. Estávamos, que nos estandarizamos apenas, assim, chum. E que o primeiro, houve vários turnos de mesa, e depois do primeiro turno, quando começamos a ver o que havíamos feito durante a manhã, encontramos que estamos escuchando diferente, digamos. Foi assim porque nunca havíamos tenido um exame de ese tipo, havíamos armado las millas especialmente, e isso, mas começamos a trabalhar. Mas são 350, da nada. Sim, foi uma experiência, mas eu acho que... Eu acho que saiu em um porcentagem grande, porque depois, quando unieron as organizações, vimos que estavam... Este foi o caso, este foi o caso, o segundo, foi um tema de estandarização, e foi um tema de severidade. Ou seja, em nossa mesa aprobamos. Claro. Eu tomé com a Gabriela. Em nossa mesa aprobamos. Segura, estávamos. Sim, você tem um limite, mas... Ah! Está saindo do limite. Ah, não! Não, não. Não, não. Não, não, não. Mas não, 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 não. Não, não. E... Quando a avaluaram, por tipo de corte que hacemos nós, na parte oral, é um básico. Então, Então, ele veio perguntar por que ele deu esse básico e as notas do evaluador diziam um pouco isso que dizem vocês, que precisava ajuda da evaluadora, que tinha problemas com alguns diptombos, mas básico era um pouco discutível, claro. Então, o revisamos por isso e por isso nos pareceu um exemplo interessante para trazer, porque, na verdade, não é um caso que pareça muito simples de evaluar, porque, em parte, cumple com o que ele dizem, pode responder em todos os momentos, é adequada, aunque em alguns momentos se presta de função. É pouco colaboradora. Sim, mas não é parecido. Não é parecido pouco colaboradora, para nada. Suena com boa aptitude e não sei se senta. E que fazê-se como colaboradora? Não, porque é como que se revite o que diziam as chicas ao princípio. Se responde, se responde breve, com complexo. Ou seja, é um caso, como dizem Gaby, que está aí. Que não barriga, não é isso. Que fala pouco, usa pouco. Ou seja, quando usa um só conectório, usa a mão. Não é brilhante. Não, não, claro. Mas, digamos, mirando esta mequilla... Sim, esta mequilla... E se corra, não, claro, não. Sim, esta mequilla... Não, claro... Ah, não, claro... Sim, esta mequilla... E se morra... Eu faço, eu sei... Porque ela não éretto. Não, claro... Não, claro... E não, claro... que, de verdade, essa lâmina em nossa mesa passou por vários e a verdade era zero motivador e tínhamos outra lâmina que era uma infografia sobre a população e, bom, a dificuldade, ou seja, problemas quanto à dificuldade que plantea cada elemento provocador mas, de verdade, a verdade, em caso, de verdade, não sei porque não sei porque... então, não é vida, não, não é vida mas, de verdade... ah, claro, na segunda keada, não tenho que dizer a segunda keada mas cita eu faço uma direção Obrigado. Obrigado. Ela fala às vezes em português, às vezes em espanhol, mas ela é uma falante, ela está respondendo tudo em perguntas, ela não colabora, ela não desenvolve a resposta, um pouco pode ser isso porque ela não está interessada nesse assunto, o outro pouco pode ser essa atitude de proteção, de que eu estou fazendo uma prova, então, eu não vou ficar falando, eu vou esperar me perguntarem e vou responder o que me perguntaram, mas ela está falando no espanhol, É complicado dizer que esse falante é básico? É complicado dizer que é um falante básico. E assim, se a gente pensa na coisa da fluência, por exemplo, ela é fluente, mas assim, nessa grade de avaliação, eu não diria que a fluência dela é avançada, porque ela, assim, ela faz pausas e ela faz repetições e ela faz... Então, eu acho que na fluência, mesmo na fluência, ela é fluente, mas ela não é avançada. Então até ou seja, também é um intermedião superiores que ele tenha vantado. Não, é uma alternativa de avaliação, mas assim. Seria que ela também tenha sentido a se estar acusando por agora. E, não, porque não tem um exame. Agora está acusando agora o intermedio. Não, mas também não tem um intermedião alto. E, a coisa é, é, o que isso, no exame? Não importa se está acusando ou não está acusando ou não, não importa se está acusando, e, parece que ela, se queira. O que o que estamos vendo é escuchando os examens e tratando de ver que lugar deveríamos, mais além do que estemos usando o intermedio, que não deveríamos saber. De hecho, eu não sabia. Eu digo, como para ir cerrando, se queres, não sei, se queres fazer algum certo pesado. Mas me parecia interessante... Não digo que vai cerrar. Mas não tem esta media hora que nos queda. Poder reduzir com algo. Poder reduzir com algo, mas também deseamos que é interessante pensar em líneas de investigação necessárias a partir de... Poder no consorcio, poder no grupos, ou nas universidades, ou na relação com... Ou seja, pensar em que líneas de investigação se pode seguir. E como... Que é o que nos surgiu de isto que está na realidade da reflexão. Não tem este encontro, não? Proposta, digamos. Mas por suposto que Juliana até vai ser nada, para se deixar... Não, eu acho que essa é uma ideia muito boa, porque a gente precisa ter estudos sobre a parte oral. Assim, pelo menos no Céu do Brás, eu vejo que é a parte em que tem menos, se tem menos estudos, e na minha opinião é a parte mais frágil. Como eu disse para vocês, essa grade, ela não dá como de avaliar os falantes espanhol. Eu acho que ela também tem problemas para avaliar outros falantes, mas me parece mais difícil avaliar os falantes de espanhol. Então, eu acho que assim, um estudo que claramente daria para fazer é tentar comparar a proficiência dos falantes de espanhol, como para nós, com a proficiência de falantes de outras línguas. Isso era um estudo. Enfim, falantes de línguas distantes, por exemplo, com os falantes de espanhol e ver qual é a diferença. Mas eu acho que assim, em termos de fluência, por exemplo, se precisa ter uma descrição muito mais detalhada dessa fluência, em especial dos falantes de espanhol. Que índices fazem, eu penso, né? Que índices fazem com que eu possa dizer esse candidato é mais fluente que esse, né? Ou ele é avançado e tentar descrever essa fluência avançada em comparação ao falante intermediário, descrever essa fluência intermediária, falando de básico, descrever essa fluência básica. Mas eu acho que isso poderia nos trazer algumas respostas ou pelo menos algumas propostas para uma descrição melhor da gravação de avaliação. Porque sem estudos a gente acaba ficando sempre nas impressões, nem sempre as impressões que a gente tem são adequadas. E algo como uma pergunta, porque é algo que, desde o sexto, como eu não me falo na cabeça, é uma sistematização como, não sei se é possível incorporar em as guias e demais, estratégias, né? Ou algum tipo de expedição sobre estratégias, que por aí não está tanto, mas é um componente que não é linguístico. Então, não sei bem como poderia entrar, mas pelo menos a impressão que eu tenho como evaluadora é que há muito aí jogando, não? Em termos também de o que podemos oferecer que vai poder fazer uma pessoa depois, na universidade, como dizer, estratégias. Estrategias de poder, não sei se sistematizar mais isto de retomar o turno de aula, não sei se entraria dentro de fluência ou mais interação. É. Mais uma competência internacional. Por aí, não? Não todos os casos, mas para mim, este tipo é mais detalhado. Eu acho que... Nós chamamos estratégias que sempre o que chamamos competências internacionais. Mas dentro desse parágrafo, por aí algum escritor que tenha... Ou seja, não é o artículo? Tem problema no artículo? Sim. Porque aqui está... Eu acho que é muito interessante. Má opções, Má quem mais queres ser arquiteto? Não, algo parecido. Não, não é o água, não? Não. Claro, não. Não, não. Não, não. Não. Aí há algo de isso, a aula das estratégias comunicativas, e que me parece que está bomíssimo, porque não está ainda cambiando a grila, porque se usa muito, não usa estratégias. Mas estás esperando estrategias que não correspondem. É isso aqui, é um tipo de coisa assim. Eu acho que não sempre os evaluadores estão familiarizados com o que significa... Sim, eu acho que... Não sei se nós... Por aí há, se há de explicar como é o liderar o... Con o zero, por exemplo. Porque não sei por que, inclusive, checar se o mesmo passa... E o que é o que aparece. É uma coisa que esperamos. Que é o que aparece exatamente. Visto cá, com os exámenes, não? Ah, e algumas coisas... E assim o tipo, não? Por exemplo, esta que se fez em Córdoba... Não tem alguma coisa que, talvez, de outro foco lateralmente, não? Sim, muita discussão. Não tem muita discussão sobre a possibilidade de que isso apareça ou não. Nós formamos uma entrevista. Ou seja, toma o turno... Toma o turno... Toma o turno... Ah, não sei... Ah... Eu digo... Claro, há uma distribuição de errores. Incluso, essa dúvida... Quando damos a lâmina... Que hago? Ou seja... Ah... Eu já estou elaborando. E acho que é um problema de gênero. Siguendo o que eu falo... Juliana... É um problema de gênero... É um problema de gênero... Porque a gente já faz... Tem ali muitos problemas... Não é porque... Eu não sei que quem está no sé... Mas eu acho que é um problema de que gênero é um senso. Que gênero? Claro... Que instrucção... Que se pide? E onde está para o candidato na informação? Que é um contrário. Que é um contrário... Aparece a exposição... Algum que é alguma coisa? Nós insistimos com a palavra muito No estandarizar as instruções da segunda parte Não o temos conseguido. Por que tem que analizar? Porque eu não sei que alguém disse, para que charlemos um pouco do tema. Outros dizem para que comentem o que devem ser analisados. Outros dizem para que comentem, expliquem, opinem... E depois uma exposição. E além disso, é uma exposição. Porque... Porque a infecção não é clara. E comentem... Então é a outra coisa. Eu venho... 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 Eu venho reconhecia... Mas, por isso... A bibliografia, pelo menos que nós temos leído, insiste nisso, que cada examen tem que estar estandarizado, em tempo, em instruções, em quebrada, em quebrada, em quebrada, em quebrada, em quebrada, em quebrada... Todos já sabem. E temos uma subinstrutiva do exame horário. Antes de dizer que você tem que ver que é o que esperaste. Sim, bom, é isso. Que esperaste? Que esperaste que se producasse. Se esperaste. Ves que lê nada mais, que partes. Que esperaste? Os filhos esperam que lê algo. Se espera que lê algo. Se espera que lê algo. É um linguagem que é comentário. É como descrição. Claro, isso é um mudança. Nós antes dizíamos que se espera que expõe. Que explique. E isso deve ser renovado. Também. Também. Que mostra esperas? Porque se espera que seja algo mais organizado... Não tem conectores, não sei. Se esperamos isso, temos que proponê, não? Eu tenho que proponê. Não. Para que não esteja... Tem que seguir viéndolo. Tem que pensar. Não tem esse problema. Mas há outro problema. Que as lâminas... Que as lâminas... O sea... Deberíamos cortar. Claro, que na lâminas... Não há uma recontraestandarização. Não, claro. Impossível. Uma lâminas de taco alto... Podria aparecer no celu... Frente a uma infografia sobre densidade... Mas parece que é uma alegria. Ou seja, se eu tenho uma infografia... Tengo que ler. Porque como? Ou seja... Não, ler digo repetir. Quando você ler... Não. Necesita mais tempo. Sim. 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 E outra competência... Também a compreensão leitora... Que às vezes não precisa. Sim. Sim. As lâminas do último... Só para mim... Que eram muito boas. Sim. Bom... Que bom... Sim. 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 Não. E aí! Não, é porque Paramaraçã. A tipo de estratégias... Não, pra dizer todas as estratégias... . As gradas... De hora de ser cuidadosa... så certo. Quando aplaudimos, ist invul�� uma consegna... a gente usa todas as estratégias que tenha ou não lhe diz o nada mas não vai pegar porque se escuta mas tem que ver com as expectativas porque é o que vai avançar eu espero que não possa tocar nada essa é outra história que tem que estudar é de acordo eu acho que é o que é o que é a capacidade de um evaluador para que conozca melhor a língua por mim me parece que o examen está muito armado e tem esse tipo de coisa se lhe diz influem em um porcentagem no resultado tem que estudar e tem que melhorar mas me parece que o que nos está faltando é o estúdio a fundo do discurso é o conhecimento de que significa fluidez que significa pronunciación no é para o encontro do info do gênero não, para nada estou de acordo mas isso é o que temos ido aprendendo mirando mas temos que conhecer melhor a língua o que pode passar tudo isso é alternância ou é interferência ou é transparência isso é o que temos que entender e é muita coisa e o que precisaríamos é bibliografia para condicionar o que pode eu estou desorientada completamente pois é, o problema é que na verdade bibliografia sobre influência tem alguma coisa internacional assim, em inglês mas não é muito é complicado é difícil assim, eu acho que fazer estudos sobre a parte oral é difícil em qualquer exame eu ia perguntar estava pensando por aí estou dizendo agora mas, em exámenes comuns certo? porque expone a candidato a uma computadora e que ah, a ver interactúe com a computadora que é o que observa que ven digamos em algum estúdio não é porque vamos a fazer isso porque claramente partimos de outro paradigma teórico mas sim para ver que datos relevan o como lo piensan o que é o que estão tirando se estão disponíveis a bibliografia aí que fazer e a bibliografia aí que ir ao Congresso de Ili de Evaluación de Lenguas que se favor de Marcos está no ver sí nos está apostando o tema de subsidios bien que dólar 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 para abaratar costos de alojamento eu quero ir eu quero ir eu quero ir eu quero ir nós mandamos dois artes e ainda eu não mando as artes como assim mas interessa porque aí vamos estar para estudar um caminho também como estudiar como buscar outros outros caminhos não é? por segundo sim mas é um problema da pasionagem mas o que diz é que não se e o que há em realidade são poucos estudios sobre o que consiste incluso as entrevistas que podem ser tão dispersas na palavra que usam o problema da semestilação sim mas na verdade faz tempo que eu não trabalho especificamente com a parte oral mas eu me lembro de quando eu fiz por exemplo meu mestrado que eu busquei exatamente uma biografia sobre isso o que é fluência como é que a gente define isso é muito difícil de achar tem pouquíssimos tem um artigo aqui um artigo ali mas são artigos já mais antigos é muito difícil o TOFEL tem alguma coisa nova pensando nessa interação com a máquina mas mesmo assim nós temos muito mais coisas feitas sobre a parte escrita de todos os exames do que sobre a parte oral mesmo os exames em inglês tem pouquíssimas coisas sobre a parte oral tem que ter fulgier mas tem fulgier sim fulgier 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 não é? não tem vocês alemanos? não é porque é americano não é não esse é o texto esse é o texto esse eu posso mandar É o próximo análogo. 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 É o próximo análogo análogo. Mas na cada página. Porque eles sempre querem estudar como Marx. No, mas depois, por exemplo, na primeira edição, os alunos diziam Eu há seis meses que vivo aqui e todo mundo me entende. Por que não me entende? Ou seja, tem que ajudá-los. Tem que ajudá-los, é o que dizia Juliana. Ou seja, perfecto, vai viver fantástico. Vai ser algo dicho e tudo. Estar em uma classe é outra coisa. Não é só isso. E que depois o professor possa ler o seu exame em cinco minutos e não em meia hora. Ou seja, também é uma questão, não? É que na medicina não tem que ler nada. Claro, claro. Esse é outro tema. Os chicas vêm a provar a matéria porque é muito chão. Por isso não é medicina, isso se levou a 21 anos. Porque é ser recém. É medicina não. Mas é, se recém. Não, 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 não. Se recém. Se recém. Se recém? Sim, na matéria, se recém. Mas são muito antigos. Um, dois, um, um. Não é assim, velho. Um, dois, um. Um, dois, um, dois. Elas têm pensamento. Mas a sociedade está no... Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Está vieja. Não, não. Não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não tem que pensar com três palavras, quatro palavras. e ele está em português e o professor não está em português. Nos mostraram aquelas vezes. Mas passa, o SBC não passa. O problema é no primeiro ano. A lágrima não passa. Por exemplo, no primeiro ano ele faz muito mal. Porque os cursos são básicos. Porque tem que voltar a aprender espanhão. Então, me parece que fazer um mundo mais... mais nervos, mais corruptos desses níveis de proficiência eu acho que poderia ajudar... Porque eu acho que ainda... O próprio apagador sabe o que esperar. Tem uma descrição de coisas. Parece que o apagador tem mais presente o que é onde ela sabe, que é um movimento diário também. Que é apesar do conteúdo oculto que a gente vive. A gente sabe. Eu acho que eu sei. Mas o que eu sei pode acontecer em que tu sabe. E a gente está achando para saber a mesma coisa. Se isso não é descrito. A mim, isso que dizia no Facebook, me parece que como sempre dizem e como dizem algo, que cada destinatário tem seu texto. Então, eu acho que sim. Eu acho que sim. Que tem que preparar. Como dizemos a eles. Que é o que tem que fazer para passar o exame. Que é o que tem que saber. Que tem que fazer. Que tem que fazer. Outra coisa. Claro, sim. Nós temos uma revisão. Pode, pode, pode. Não sei. E tem que dizer. Quando fizemos a revisão, que dizíamos todos, que se devemos falar mais forte quando estava pensando. Porque não pensava que... Ou quando não... Dá a impressão de que não sabe. Que a própria inseguridade ilícita... E isso é uma necessidade de exames. E isso é uma necessidade de exames. Isso é uma necessidade de exames. Que guia. Por que não? Que guia. Que guia. Que guia mais forte. Que se sienta mais segura. Tudo isso. Me parece que é uma parte de uma preparação para o exame. Porque, se não sabe, ou que o limite, não vai passar. E não vai passar. Sim, mas é uma estratégia. É necessidade de preparar um texto para o mesmo tempo. Ou quando fizemos uma frase, e as vias. Não vai passar para o exame. Mas, por esse tipo de transição que é o examen, estás em melhores condições para aprovechar o que vem depois, não? Porque se não parece que é como... Ah, bom, tem esta vaga que tens de saltar. Não. Tudo o contrário. Já que estás aqui, e viraste aqui, Você pode ouvir mais do que você pode ouvir a classe. Ou seja, agora entendeste o 60%? Sim. Podés avançar e ouvir o 80%. Mas isso é um tema político, hein? Ou seja, não dá para falar aqui. Se me disseram, vem, vem, vem e agora me disseram, eu me vou acordar mais. É um tema corrompido. Não é ético o que está acontecendo. Bom, gente, então em termos de propostas de estudos, eu não sei, vocês têm mais sugestões? Alguém tem outras sugestões de propostas de estudos? Sim. Me parece que está aqui pensando sobre o tema da estandarização, digamos, mas também centrada em os evaluadores, não? E a, digamos, a interação e os estilos. Bom, como nós começamos a fazer, trabalhar algo na lista, não? Para profundizar em isso também, não? Na formação dos evaluadores, Então, a estandarização é importante. Sim, mas tendendo em conta, por aí, bom, não sei, eu não sei quantos são, mas que há gente de outros países que está barbando, não? Porque antes era, bueno, agora é como que, me parece que estão tomando mais gente, em diferentes países estão tomando mais gente que está no lugar. Então, por aí, também, a estandarização, me parece importante em esse sentido, não? Porque nós aqui, mais ou menos, compartilhamos os mesmos critérios, não? Porque... Sim, o tempo, não? A história também faz que, há, digamos, um acordo maior. Tal qual. Se bem estão os professores online, que ajudam um monte, não? A estandarização. Estudiar um pouco isso. Estudiar os resultados de esses talleres. Isso, não? Sim. Eu acho que... Gaby deve saber isso, não? Que o consorcio agora começa a fazer um programa de capacitação físico para governadores, não? Mirá, tudo é insidiente, porque o consorcio cambiou a estrutura e a estrutura de uma só reunião. Todo mundo tem ideias, etc. Então, eu estava pensando, justo a Fabián, que é uma coisa que segue reuniéndolo, que seguia, falava de a dificuldade econômica, de todos os outros países, mandaram. Então, o que se pensava era uma capacitação mais forte, está na totalização, mas uma capacitação pensada especialmente para os tratamentos. E o que está pensando é... que não há nada ainda, mas com... não digo com nota, mas com... tem que aprovar, se está discutindo, não? Mas não somente... passar... passar as expostas ou as discussões, mas com alguns, não? Tem que ver o que resulta, não? E quanto tempo... Não, não, não... Tem uma capacidade que se possa controlar mais, pensando que não vai haver dinheiro para... mandar sempre... como são mediciões, como são os evaluadores, como... Pode ser a atualização, provavelmente. Juliana, eu queria perguntar, no caso de você, eu não me lembro, mas você explicou bem como era o tema dos novos evaluadores, que fazem um curso específico, e são evaluados ou sejam os... Não, eles têm esse curso online, que oferece, então, de capacitação dos avaliadores, que tem, então, uma parte de manuais e tudo, e depois esses alunos para serem cumpridos, e eles, daí sim, têm uma avaliação desses examinadores, e eles só podem aplicar o exame se eles forem aprovados nesse curso. Mas isso é uma capacitação, enfim, que o INEP faz online, mas, teoricamente, o posto aplicador, ele é orientado a sempre, todo semestre, fazer uma capacitação nova no seu avaliador. Isso é orientação, eu sei que nem todos os postos fazem isso, mas a orientação é que se faça, e que o avaliador só possa entrar na sala para fazer a aplicação se ele for capacitado. Mas não existe uma avaliação do avaliador, de como ele está na prática fazendo isso. Isso não existe? Não existe. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, mas assim, eu digo, por exemplo, que eu estava falando sobre isso com a Silvia antes. Nós temos relatórios muito objetivos de correção da parte escrita, com notas, com médias, com a diferença entre a nota mais alta e a nota mais baixa, concentração de nota por avaliador e por tarefa. Então, tem um olhar muito controlado na parte escrita. A gente faz isso. E se o avaliador está dando notas mais baixas, a gente chama ele para conversar, se ele está dando notas muito mais altas, isso não é feito na parte oral. E podia ser feito. Não estou nem pensando em, assim, quem vai dizer que está certo ou está errado. Mas uma avaliação objetiva mesmo. Pegue as notas e trabalhe em cima dessas notas. E porque as notas podem gerar índices. Esse avaliador, todas as vezes, ele dá a nota mais alta do que o companheiro dele. Todas as vezes. Bom, parece que, né, vamos conversar. Por que as notas são mais altas? Tem que ouvir o áudio, enfim, analisar. Esse dá nota sempre mais baixa. Ou assim, no caso, se a gente tem uma grade analítica, determinado avaliador dá uma nota sempre muito baixa nos alguns. Muito mais baixa que os outros. Esse tipo de avaliação, ela pode ser feita e ela é objetiva. Não depende de dizer, ah, eu estou certo. Não. Não, mas nós também não temos isso. Na parte oral não temos. Nós temos na parte escrita. Na parte oral ainda não temos. Mas dá para fazer. Só que tem que ter vontade. Tem que ter um sistema que permite isso. Então, depois, eles têm o manual, que nós não temos. Que havia surgido como uma... Se acordaram das líneas? De trabalho depois de... Isso que quer saber se havia existido algo... E mandaram, mas depois não conseguimos com falta de... Também de... Resuposto. Não, mas depois não temos até... Mas, assim... Se acham que o manual, foi um grupo que fez uma boa proposta? Ah, sim. Se acham que o manual vai estar... Hoje em dia, o manual deve ser um ano, não? Sim. É como um conjunto de partida. Isso é uma proposta que tem o Fabiano. De fazer... A capacitação online de várias coisas, que agora estamos atascados por as plataformas, também, na parte digital... Não há questões também como de confidencialidade? Digo, se está online, é ser muito cuidadoso. Não pode circular essas postas. Ah, para o candidato, não para o valor. Claro, para o candidato. Ah, ok, eu estava pensando no manual de tarefas como esse. Não, mas temática, uso... Não, depois há outro tema que também estamos muito atrasados, mas não te prometo que seja certificado. Também que seja necessitado. Tudo isso, temos expectativa de que... no formato do consorcio, não sei se realidade já... Está na lista, está na lista, está na lista, está na lista, o direito entre sáns e a lista. Sim. Sim. Não, não sei. Não, não sei. Já pouco, sim. E, bom, e... Pero o tema do... Volvendo a o de juzgar a os evaluadores... Juzgar... Emanuar a os evaluadores... Está preparado isso relativamente para as estadísticas? Porque quando nós colocamos em nosso sistema as notas, as colocamos com esse... Colvendo primeiro a o de juzgar. Então, agora já é o sistema que se transformou esse elemento, que às vezes funciona, às vezes não funciona, mas em geral funciona. E, então, isso... Poderia, um estadístico, se tiver... Já tem as bases para ser... Sim, sim, serão... Artesanais, mas estão... E... Bom... Poderia... Mas também... Tudo, tudo... Decidir projetos... E poder... E poder... E poder isso... Em algum momento será... Mas, assim... Eu acho que, por exemplo... Nós poderíamos pensar em pesquisas conjuntas... De descrição de falantes brasileiros... E de falantes argentinos... Que em falantes de espanhol... No segundo caso... Porque a impressão que eu tenho... É que nós temos exatamente... As mesmas dúvidas... E as mesmas... Assim... Dificuldades... Né? Então... Já, assim... Um minuto vai fechar... Porque eu sou... Não sei... Eu acho que eles querem entrar... Mas, assim... A gente realmente pode pensar em... Projetos de pesquisa... Que comprometem... Um... Né? Dos dois exames... Comprometimento... Deixa eu chegar a vocês... Para que eu possa... Desculpe... 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 Desculpe...